Só não deixe o clima te envolver Todo esse calor vai derreter você Mais uma taça e a gente vai se animar Estou tão perto, precisa te beijar É impossível se arrepender Irresistível só de se ver Eu digo sim, sim, sim Quando você perde mais e mais e mais É impossível não se entender Só você faz teu sangue ferver Eu digo sim, sim, sim Assim quando você perde mais e mais e mais E mais e mais Eu posso ouvir a sua respiração Que tal gastar comigo essa disposição? Esquece o resto que é hora de relaxar Acende o fogo e vem me incendiar É impossível se arrepender Irresistível só de se ver Eu digo sim, sim, sim Eu digo sim, sim, sim Quando você perde mais e mais e mais É impossível não se entender Só você faz teu sangue ferver Eu digo sim, sim, sim Eu digo sim, 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 sim Eu digo sim, 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 sim Quando você perde, quando você perde, quando você perde A noite é nossa só e eu em você Oh, não me lembro mais Até onde irás morrer É isso de Deus que arrepender Vem desistir, teu sorte se perde Seu dia no fim, diga-se Quando você perde mais e mais E mais, e mais, e mais Se você perde, se você perde Se você faz meu sorte, se perde Seu dia no fim, diga-se Quando você perde mais e mais E mais, e mais Quando você perde Obrigada, já!